Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje foi o vídeo que eu prometi pra vocês que eu venho abrir a minha máquina de corte e eu tô com a minha caixa aqui agora e eu vou abrir agora pra vocês. Na verdade, eu junto com vocês. Filma aqui com você, Eva. Olha. Vem isso aqui de instrução. Tá aqui dando tudo, só que não. Filma aqui pra cima, Natália. Tá bom, minha irmã vai afirmar pra cima. Eu falei que eu deixava afirmar. Ok. Foi? Uhum. Gente, tic-tac-tac-tá. A máquina vem assim, ó. O fio, claro, né? Agora vamos... A gente descobre isso aqui depois. O disco. Isso aqui é perigoso. Mas isso aqui é caso eu precise depois, né? E a bendita máquina. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar essa caixa daqui agora. Produção. Gente, ela é pesada, tá? Ela é assim. Tem um negócio de cuidados aqui, né? Olha a marca dela. É o modelo voagem. Deixa eu ver assim, né? Pra vocês ver direitinho. 110. Bem linda. E é isso. Essa é a minha máquina. Agora eu vou mostrar como é que eu uso ela pra vocês. Usando ela, na verdade, pela primeira vez, né? Né? Como usa ela? Como eu tô usando ela. Gente, eu quero tecido. Como a gente... Ai! Queimou meu dedo. Você corta pelo mesmo tamanho da sua mesa. Caso for seu caso, né? Você também pode medir. No meu caso, eu tô cortando máscara. Então, não tem problema a questão de medir o negócio e tudo mais. Porém, se for outras peças, eu tenho que medir. Ver qual tá bom. Todas peças que você vai fazer. Tem todos os processos. No meu caso, eu tô fazendo o tamanho da mesa. E agora eu tô passando tecido. Porque esse daqui eu lavei antes. Então, ele amassou bastante. Esse aqui já é uma segunda de arremesso. E aí, deixa bem lisinho, tá? Pra não ter problema no corte. Tá? Tá passando a mão. Agora eu vou colocar o outro. Se for o tecido... É sempre direito com direito, tá? Se for o tecido estampado, é estampa com estampa. E dá certo. Que já sai casadinho já as peças. Vai pro tecido. Se for o tecido. E aí, deixa bem lisinho. E aí, deixa bem lisinho. E aí, deixa bem lisinho. E aí, pessoal. Esse foi o vídeo mostrando pra vocês como eu usei a minha máquina de corte. No primeiro dia que eu usei ela, no caso. Gente, vocês não têm noção. Ah, Nara, o que você achou? Meu amor, achei maravilhoso. Vocês não estão entendendo. Foi a melhor compra que eu fiz pra esse ateliê. Meu Jesus amado. Gente, vocês economizam um tempo. Eu gasto, tipo, mais de uma semana pra cortar todos aqueles tecidos na mão. Porque, tipo, eu já tinha que cortar vários na mão. Então, vocês não têm noção. Eu tinha que cortar um por um. Aí, tipo, marcava um por um. Ai, gente. Eu cortei tudo de vez. Não entendendo. Depois desse dia, eu ainda cortei um outro. Eu gravei um outro vídeo. No próximo vídeo, eu vou postar ele. E eu mostrei, tipo, direitinho, sabe? Tudo passo a passo de como eu fiz. E, gente, eu amei. O resultado foi maravilhoso. Eu economizei o meu tempo. Eu não tenho tempo. Tipo, um nível que vocês não têm noção. Então, Nayara, você me indica pra comprar a máquina? Sim, eu indico, gente. Compre essa máquina. Ela é maravilhosa. Mas, Nayara, qual o ponto negativo da máquina? Gente, o ponto negativo que eu achei foi que ela é um pouquinho pesada. Mas, tipo, não é aquele pesado que... Ai, meu Deus. Não consigo pegar. Porém, eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais leve. Que eu acho que facilitaria. É isso. Esse é o ponto que eu achei, tipo... Negativo nela. Mas, fora disso, amada. Ela é maravilhosa. O cuidado que a gente tem que ter é pra não arrancar o nosso dedo fora, né? Mas, é só, tipo, manter ali a distância da mão. E tá tudo certo. E também tem uma luva, também. Caso quem for comprar queira. Tem uma luva, também, que você utiliza pra caso isso acontecer, não atingir a sua mão, tá? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu, meu amor, eu amei. Foi um adianto de vida na minha vida. Vocês estão entendendo. Ai, foi muito bom. Mas, é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificação. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.